Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu hoje marca recorde, superou 74 mil pontos. Influenciaram o índice e a melhora na expectativa para a economia brasileira e o otimismo diante da possibilidade do governo levar adiante as reformas econômicas. A máxima anterior do Ibovespa foi registrada em maio de 2008, quando superou os 73 mil e 900 pontos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje sobre a agenda de discussões e votações no Congresso Nacional. Pelas redes sociais, Meirelles anunciou que o debate sobre a reforma da Previdência foi retomado e a expectativa é que seja votada no Congresso em outubro. O ministro da Fazenda destacou ainda que a nova lei de recuperação judicial será o próximo item da agenda de reformas a ser debatido no Parlamento já nas próximas semanas. Henrique Meirelles afirmou ainda que depois da aprovação das mudanças na Previdência Social, o governo concentrará os esforços para simplificar o sistema tributário. E as medidas do governo para recuperar a economia têm criado um cenário positivo para a redução das taxas de juros no país. Um estímulo para a produção industrial com reflexos no crescimento e na retomada do emprego. O dinheiro custando menos. Com a definição da queda na taxa básica de juros da economia, a taxa selic, o valor pago para contratar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ser mais barato. Reduzindo a taxa selic, a taxa básica de juros, que é a taxa que o Banco Central define, você tem um efeito sobre as demais taxas de juros. Todos esses financiamentos acabam tendo uma redução nas suas taxas e, em consequência, o consumidor de um lado vai ter a possibilidade de comprar com juros menores e o empresário de produzir com juros melhores, que é uma redução no custo de produção. Um ano atrás, a taxa básica de juros do país estava em 14,25%, depois de atingir o nível mais alto em uma década. Esse índice começou a cair em outubro do ano passado, até chegar à marca de 8,25% no começo desse mês. Referência para toda a economia brasileira, o indicador deve seguir em queda nos próximos meses, segundo o Banco Central. A taxa vem sendo reduzida em um ponto percentual desde fevereiro deste ano, nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, responsável por fixar esse índice. A Selic é uma ferramenta importante para o combate à inflação, que está abaixo de 2,5% no acumulado dos últimos 12 meses e tem impacto direto sobre o poder de compra da população. A alta dos preços sob controle, com políticas fiscais responsáveis, abriram espaço para a redução dos juros. No momento em que a inflação está lá embaixo, como acontece agora, menos de 2% no acumulado de 12 meses, há um espaço grande para reduzir fortemente a taxa de juros e destravar a economia e com isso proporcionar uma oportunidade de aceleração do crescimento econômico do país. Um impulso a mais para uma economia que segue se recuperando e retomou o crescimento. Além da geração de empregos, já são dois trimestres consecutivos de aumento da atividade econômica do país. Instituições financeiras já têm refletido a decisão. O Banco do Brasil anunciou a redução das taxas de juros em operações de crédito imobiliário. Eu acho que é vantajoso para a população, de modo geral, principalmente quem está precisando de algum dinheiro emprestado. Se o juros estiver baixando para fazer o financiamento, fica bom, né? Melhora. Melhora bastante, né? Os juros menor, você consegue adquirir bens financiados sem comer boa parte do seu salário. E a indústria da transformação voltou a contratar em julho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A repórter Luana Karen traz os detalhes ao vivo. Luana, boa tarde. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos. Olha só, não só voltou a contratar, como foi na indústria da transformação, que a maioria dos empregos formais foram criados em julho. Foram 12.594 empregos com carteira assinada nessa área, do total de 35.900 vagas formais criadas em julho. A função de alimentador de linha de produção foi a que teve o maior número de vagas abertas. Foram 12.002 vagas, com salário médio inicial de R$ 1.200. Essas vagas estão principalmente nas indústrias de produtos alimentícios e de material de transporte. No segundo e terceiro lugar, no ranking de contratações, estão as atividades de trabalhador volante no campo e no cultivo de árvores frutíferas, funções relacionadas a agriculturas. Já no quarto lugar, no ranking de contratações, vem a função de servente de obras, que reflete o desempenho da construção civil. Após 33 meses fechando vagas de emprego, a construção civil criou 724 vagas formais de emprego em julho. Luana, pelas suas informações, bom trabalho aí para você. A Receita Federal vai notificar a partir de amanhã mais de 550 mil empresas e microempresas devedoras do Simples Nacional. Depois da notificação, haverá um prazo de 30 dias para regularização. Quem não cumprir a regra será excluído do Simples Nacional a partir de janeiro de 2018. O débito total desses contribuintes é de quase 23 bilhões de reais. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto